Olá, boa noite amantes da sétima arte de todo, quer dizer, olá pessoal, olha só, é ontem eu fiz um post aqui na aba comunidade pedindo voluntários e voluntárias para dar um feedback em um capítulo do livro que eu estou escrevendo que é um livro que tem bastante transcrições dos vídeos sobre música e aí eu vou expandir e comentar esses vídeos e também colocar algumas coisas novas. Então como vocês podem ver aqui, esse post ficou com 259 comentários de pessoas que se voluntariaram, eu fiquei muito impressionado porque é muito mais gente do que eu imaginei que seria aí eu fiquei muito feliz e eu pensei, bom, como é que eu vou sortear? Então olha só, eu vou vir aqui no gerador de números aleatórios do Google, certo? Vou colocar o número mínimo sendo 2 porque o primeiro comentário foi meu dizendo que não precisava colocar o e-mail e o número máximo 259 e aí eu vou clicar em gerar 3 vezes e vou contar a partir do primeiro comentário ou melhor do segundo, vou contar quais foram os números de comentários que foram sorteados. Então se der o número 2, a pessoa que escreveu o segundo comentário foi sorteada e assim vai, tá joia? Então vamos lá, vou fazer 3 vezes. Número 107, número 146 e número 67. Tá joia? Então essas 3 pessoas eu vou mandar um recadinho na própria aba comunidade e elas são as pessoas que vão me dar esse feedback e eu agradeço muito. Tá joia? Valeu gente, muito obrigado e feliz 2019!